Salve pessoal! Pessoal, eu vou fazer um acampamento hoje aqui uma pernoite, na verdade e vou acampar de barraca hoje embora hoje está um dia gostoso, bem frio aí e eu estou em um lugar bem alto aqui, descampado hoje não estou no meio do mato e eu subi de carro até uma parte e agora fiz um pedaço a pé aqui até onde eu montei a barraca e pelo visto hoje vai estar ventando a noite inteira então já fixei a barraca no lugar ali já comecei a montar ela e agora vou buscar a lenha para estar fazendo fogo aí e estar mostrando para vocês, beleza pessoal? e aí 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 Tchau, tchau. 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 Olha só a fúria do vento como que tá. Acabei de acender o fogo aí, pra lá e pra cá. Essa noite vai ser de muito vento. Tchau. 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 aí, vamos nessa, hoje eu vim para comer mesmo pessoal, não vou medir o esforço hoje não, hoje vim para comer, com esse friozinho aí nada melhor. E na sequência já estou com meus kits de tempero aqui, e já vou preparar o arroz aqui, porque fazer no escuro é mais complicado, então já vou deixar tudo pronto, para noite só estar jantando, e estar mais tranquilo, aproveitando aqui, observando o céu do inverno aí, as estrelas, que eu acho para gente que está no mato é muito gratificante, você está em paz, está olhando, observando, isso é muito bom. E aí E aí E aí Olha só para acompanhar o friozinho que eu vou fazer, isso é bom demais. Bom pessoal, agora pela manhã eu vou trocar, essa envergadura de cima ali, que achei que ficou muito, muito selado. Então eu vou trocar por corda, vou tentar por uma corda puxando aqui, e a outra passando lá, para ver se eu melhoro um pouco o estilo da barraca. Esse estilo eu não gostei muito, na verdade eu vou, eu vou estar alterando. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E... Até a próxima, pessoal. Até o próximo acampamento e o próximo vídeo. Eu já estou organizando as coisas aqui. Na verdade, já estou um dia e meio aqui acampado. Então, já é a hora de ir para casa. Então, pessoal, até o próximo vídeo.